O assunto aqui é funções. Então, na verdade, é determinação de domínio de imagem e do gráfico de funções de R2 em R. Então, esse aqui é o exemplo 01. Então, o exercício é o seguinte, determina o domínio, determina a imagem, faça o gráfico, se possível, da função f de R2 em R, onde f de xy, para cada xy, f é calculado da seguinte forma, 4x² menos y² mais logaritmo natural de x menos y menos 3 mais a raiz quadrada de 2y menos 2. Então, o item A é determinação do domínio. Então, nós colocamos aqui que é análogo a funções de uma variável h de R em R. Podemos definir o domínio de uma função de duas variáveis, f de R2 em R, como sendo o conjunto de todos os pares ordenados x, y, pertencente a R2, tais que o valor z igual a f de x, y, pertencendo a R2, pode ser calculado. Então, o domínio é o conjunto de todos os pares ordenados que estão aqui em R2, em que eu posso calcular a função, tá? Para esse pares ordenado x, y. E esse z calculado, z é o resultado de f calculado em x, y, que dá o número real, aqui, no contradomínio. Então, vamos ver quais são os valores de x, y que a função pode ser calculada. Olha, eu posso calcular a função para qualquer polinômio em x ao quadrado. Então, aqui não existe restrição nenhuma. Para qualquer que seja x pertencente a R2, eu posso calcular 4x ao quadrado. E também posso calcular o y ao quadrado e subtrair 4x ao quadrado de menos y ao quadrado, que vai dar o número aqui, tá? A outra parte da função é o logaritmo natural de x menos y menos 3, tá? Isso aqui nós vamos ver que a gente só pode calcular o logaritmo para números positivos. Então, o x menos y menos 3 vai ser maior que zero. Agora, aqui, a raiz quadrada de 2y menos 2 pode ser calculada para todo o número em que aqui dentro do radical, o radicando aqui, o radicando para nós é 2y menos 2. Então, esse 2y menos 2 tem que ser um número maior ou igual que zero, porque eu não posso calcular a raiz quadrada de número negativo. Então, vamos lá. Número 1, a exigência, então, em cima dos valores x e y da função, vamos começar por aqui. Então, 2y menos 2 tem que ser maior ou igual que zero. Passo menos 2 para o lado de cá, menos 2 para o lado de cá, fica mais 2. Então, 2y tem que ser maior ou igual que 2. Agora, como aqui é positivo e aqui é positivo, eu divido por 2, os dois lados. Então, vai me resultar que o y tem que ser maior ou igual que 1. Então, existe uma restrição com o valor de y. Não são para todos os valores de y, porque eu posso calcular f de xy. Então, meu y aqui tem que ser maior ou igual que 1. Segundo, aqui envolve a função logaritmo, logaritmo natural. Podia ser logaritmo em outra base, mas aqui é logaritmo neperiano. De x menos y menos 3. Esse número aqui, x menos y menos 3, só pode ser calculado, esse logaritmo, para valores de x e y, de tal maneira que x menos y menos 3 tem que ser um número positivo. Não é maior ou igual que zero como aqui. Agora, aqui já não pode ser igual a zero, porque não existe logaritmo de zero. Existe logaritmo de números positivos. Então, x menos y menos 3 tem que ser maior ou igual que zero. Agora, nessa parte aqui, eu já coloquei praticamente tudo que a gente vai precisar para chegar à conclusão de que essa parte aqui, que tem retas, pedacinho de segmentos de reta em vermelho, aqui assim, nessa diagonal, em verde aqui, mostrando que o domínio que nós vamos encontrar é esse aqui, a intersecção dessas retas em vermelho e verde. Como é que nós vamos fazer isso aí? Primeiro, vamos voltar aqui nessa equação, a primeira, que diz que 2y menos 2 é maior ou igual que zero, uma desigualdade, envolvendo, na verdade, como são inequações do primeiro grau com duas variáveis x e y, essa aqui está dizendo que 0x mais 2y tem que ser maior ou igual que 2, tá? Ou 0x mais 2y menos 2 tem que ser maior ou igual que zero, tá? Equivalente a dizer que y tem que ser maior ou igual que 1. Então, eu coloquei um asteriscozinho aqui, ó. Então, os valores de y que vão satisfazer os pontos que estão no domínio da função são os y que vão estar acima dessa reta aqui, y igual a 1, ó. Aqui é o y, tá? y. y igual a 1 aqui. Então, aqui tem uma reta em horizontal aqui em vermelho, certo? Os pontos que vão satisfazer os pontos do domínio com respeito à coordenada y são os y que vão estar acima da reta ou em cima da reta, tá? y igual a 1. Aqui, essa reta aqui é a reta y igual a 1. Então, portanto, os y maior ou igual que 1 vão estar aqui em cima aqui, ó. Então, todos esses assinalando aqui, né, essa hachura aqui, né, embora seja um grande ou hachurado aqui em vermelho, são os pontos que vão ter coordenada y maior ou igual que 1. Aqui embaixo são os pontos que vão ter y de coordenada menor que 1, certo? Então, entendido isso aqui, nós vamos pegar essa equação aqui, como nós já tínhamos falado, que é a oriunda da exigência de que o logaritmo não pode ser calculado para valores aqui menores que 0, tá? E nem igual a 0, tem que ser maior que 0. Isso aqui que vale dizer, colocando na forma A, x mais by mais c, certo? Então, menos x mais, aqui um baita mais, tá? Então, nós multiplicamos essa desigualdade aqui, ó, por menos 1 os dois lados. Como nós multiplicamos por menos 1, tá? O sinal aqui troca. Aqui é maior, então aqui é menor. Então, aqui fica menos x, aqui fica mais y, aqui fica menos, mais 3, menor que 0, tá? Já colocando daquela forma que está ali, para a gente saber que os y, que vão satisfazer, esses são os y, colocando o mesmo x para lá, que é mais x, e o 3 para o lado direito, para o sinal de desigualdade, como menos 3. Eu coloquei duas asterísticas aqui. Então, significa que os y, para nós, vão ser os y que vão estar abaixo, né? Dessa reta aqui, ó. O que é essa reta aqui, tracejada em verde aqui? E sinalando que os y que vão satisfazer, os y que vão satisfazer, né? Essa condição aqui, em correspondência com o x, tá certo? Colocando aqui, x menos y, menos 3 igual a 0, para quem ainda não resolveu sistemas, sistemas de inequações do primeiro grau com duas variáveis, tá? Nós temos que achar os pontos que satisfazem essa desigualdade, tá? Essa desigualdade que satisfaz essa desigualdade. Portanto, tem intersecção que vai daqui do domínio, tá? Então, voltando aqui, x menos y, menos 3 igual a 0, tirando o maior e colocando igual, nós temos uma equação de uma reta, tá? Para y igual a 0, colocando y igual a 0, x tem que ser igual a 3, concorda? Tá? Para y igual a 0, x igual a 3. Então, aqui, ó. Para y, aqui é 0, 0. Aqui é menos 1. Aqui é 1. Y igual a 1. Y igual a 0. Y igual a menos 1. Menos 2. Menos 3. Para y igual a 0, o x tem que ser igual a 3. Então, ela vai passar aqui para esse ponto daqui, tá? Certo? E também vai passar para o ponto, quando o y for menos 3, aqui embaixo, aqui, ó, menos 3, o x vai ser 0. Então, eu vou estar no eixo x. Então, esse ponto que está aqui, que eu devia ter destacado, e esse outro ponto que está aqui, ó, são os dois pontos que unindo esses dois pontos aqui, ó, 3 e 0, e aqui, menos 3 e 0. 0 e menos 3. Então, esse ponto aqui, ó, 0 e menos 3, e esse ponto aqui, 3 e 0. Unindo esses dois pontos, me dá essa reta que está aqui, tracejado. Então, portanto, os y que vão satisfazer eles vão ser exatamente os y que estão abaixo da reta, né? De equação x menos y menos 3 igual a 0, tá? Então, aqui, achurado em verde aqui, ó, tá? E tracejado porque os pontos que estão em cima da reta não satisfazem essa equação que está aqui, tá? É menor aqui. Note que aqui é maior ou igual, então, aqui não é tracejado, aqui é cheio, tá? Então, os y que estão em cima da reta satisfazem porque tem maior ou igual. Aqui, os pontos não podem, que estão no domínio, não podem ter y aqui, né? Dessa forma aqui, envolvendo x menos 3, que estejam em cima dessa reta aqui, com essa inclinação, tá? Agora, vamos ver esse ponto aqui, ó, que tem coordenadas 4 e 1. 4, x igual a 4, notem, x igual a 4, y igual a 1. Notem aqui, ó, se eu pegar essa equação aqui e colocar o menos x pro lado de cá, tá? O y, na verdade, aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, o menos y passar pro lado direito e o menos 3 passar pro lado direito, ou aqui e aqui, eu vou ter que x é maior que y mais 3. Então, note que, no caso especial, quando o y for igual a 1, 1, y igual a 1, tá? O x tem que ser maior do que 4, tá? Então, esse ponto aqui, na verdade, nem esse ponto preto aqui pertence ao domínio, tá? Então, exatamente a partir desse ponto aqui, ó, a partir desse ponto aqui, tanto olhando pra cima como pra baixo ou pra direita, o que vai interessar pra nós são todos esses pontos que estão nessa parte aqui, ó, abaixo dessa parte tracejada, acima dessa reta horizontal em vermelho. Então, essa parte achurada, onde se encontram as retas em vermelho e as retas em verde, é o domínio da função, certo? Porque é a intersecção dos pontos x e y que satisfaz essa equação e que satisfaz essa equação ao mesmo tempo, tá certo? Então, quando eu tenho um, eu quero obter o conjunto dos pontos x e y que satisfaz essa equação e, que não é ou, que é e, e essa aqui é uma intersecção. Então, se fosse ou, tá, seria a união, tá, mas é a intersecção. Então, os pontos são exatamente esses pontos que estão aqui. Então, esse aqui é o domínio da função f. Então, eu posso dizer que o domínio da função f é o conjunto de todos os pares ordenados x e y per cento de r2, tá aqui. Então, o domínio, note, esse aqui pode chamar de um conjunto u, tá, que está contido dentro do domínio. A função só pode ser calculada pra valores de x e y que estão aqui, ó, tá? Esses pontos que estão aqui não interessam, esses pontos que não interessam. Aqui embaixo, aqui nada interessa porque não tem intersecção, tá? Então, domínio da função f conjunto de todos os pares ordenados x e y per cento de r2, tais que, posso ter colocado dessa forma aqui, ó, tais que x é maior que y mais 3, ou, se quiser, colocar dessa forma aqui, ou daquela ali que é a mesma forma. Isso aqui é equivalente a isso que é equivalente a aquilo, tá? E também, os y tem que ser maior ou igual que 1, certo? Então, esse é o domínio da função. Conjunto de todos os pares ordenados per cento de r2, então, subconjunto, isso aqui domina o subconjunto aqui, que nós determinamos, tais que x tem que ser maior que y mais 3, o equivalente a menos x menos y menos 3 maior que 0, e y maior ou igual que 1, o equivalente a 2y menos 2 maior ou igual que 0. Agora, vamos à imagem, a imagem da função. O que é a imagem da função? A imagem da função é um subconjunto aqui do contradomínio aqui, tá? Será que vão ser todos reais, ou só os positivos, ou só os negativos? Bem, olha só, imagem, análogo a funções de uma variável, de r em r, podemos definir a imagem de uma função, de duas variáveis, f de r2 em r, como sendo o conjunto de todos os z, todos os números z que vão estar aqui, tais que z é igual a f de x, y, para alguns x, y, per cento de r2, tá? Então, é o conjunto, na verdade, de todos os pontos z, resultado da aplicação de f em x, y, certo? Aplicado a f de x, y. Então, são exatamente os pontos da função, pode ser, são o resultado de todos os, são todos os valores da aplicação da função f no par x, y, tá? Onde x, y está no domínio da função, que nós determinamos, tá? Então, olha, aqui, tem alguma restrição, isso aqui vai assumir em valores positivos, esse aqui vai assumir em valores positivos, porque é elevado ao quadrado, mas aqui, se for x igual a zero, e y igual a 1, aqui dá zero menos 1, ao quadrado dá 1, vai dar menos 1, então, isso aqui pode ser menos 1, negativo, pode ser mais 1, pode ser positivo, e pode ser negativo, certo? Conforme x e y, tá? Então, essa parte pode ser negativa, positiva. Essa parte do logaritmo aqui, o logaritmo pode assumir valores positivos e negativos, que a base aqui é e, né? Isso aqui pode ser um número maior do que e, tá? Então, vai dar positivo. Se c for um número menor que e, vai dar um número negativo. Já a raiz quadrada é um número positivo para nós, entendido como um número positivo. Então, aqui é positivo, aqui pode ser positivo e negativo, aqui pode ser positivo e negativo, e qualquer valor, tá? Então, na verdade, a imagem é todo o contradomínio R. Então, a imagem de F, conjunto de todos os z pertenimentos reais, onde z é da forma f de x e y, para algum x e y pertenimentos reais, para o ordenado. Então, a imagem é todo o contradomínio, tá? A função nossa, F, vai assumir todos os valores positivos e negativos, e zero, certo? O único problema aqui é o zero, tá? Vamos respeitar, vamos respeitar aqui uma singularidade aqui da expressão, que nós colocamos a mais complicada possível, né? Justamente para dar a chance de a gente ter algumas anomalias, por exemplo. Então, nós sabemos que pode assumir valores positivos e negativos, positivos e negativos, tá? Agora é o seguinte, quando é que isso aqui vai ser igual a zero, tá? Será que assume valores igual a zero? Então, vamos deixar aqui um recado para vocês. Tentem achar um valor z igual a zero. Tentem achar valores de x e y, de tal maneira que F de x e y dê igual a zero. Se vocês calcularem e não acharem nenhum par x e y, tal que F de x y dê igual a zero, tá? Então, a gente tem que tirar do conjunto dos reais, que são os positivos e negativos, o zero, tá? Eu não me ative esse aspecto, porque eu estou vendo só agora, tá certo? Então, fica como exercício para vocês verificar quais são os zeros da função, ou seja, quais são os pontos x e y, tal que essa função se anula. Lembrando que essa função aqui, o gráfico da função, a gente vai ver agora, é uma superfície em R3, tá certo? Muito difícil de determinar o zero da função, muito difícil de desenhar o gráfico da função, certo? Então, verifique se essa função possui zeros, tá? Ou seja, se a função assume o z igual a zero para algum x ou y, no domínio, tá? Agora, o gráfico. O gráfico da função é o seguinte, que, de modo geral, análogo às funções de R em R, podemos definir o gráfico de uma função de duas variáveis, da mesma forma que o gráfico de funções de R em R. É o conjunto de todas as ternas ordenadas x, y, z, tá? Então, o gráfico da função vai ser o subconjunto do produto cartesiano de R2 por R. R2 por R dá R3. Vai ser o subconjunto de R3 aqui, ó. Vão ser todos os pontos da forma x, y, z de R3, tais que o z não é qualquer coisa. O z tem que ser da forma f de x, y. Para algum x, y por R$100, tá? Então, aqui para nós, aqui, ó. O domínio da nossa função está aqui. Só sume y maior ou igual que 1. Então, para cá. Para cá, não pode. E aqui, ó, a reta... Essa aqui é a reta x menos y menos 3 maior do que 0, certo? Mostrando que o domínio que nós tínhamos é essa parte que está aqui, ó. Com valores que podem se estender para cá, para a direita, aqui para baixo, aqui para baixo, tá? Mas não pode ultrapassar essa parte em vermelho aqui para baixo. Então, só essa parte do domínio. O gráfico, então, da função vão ser todos os pontos z que podem ser positivos, que vão estar aqui em cima, né? Aqui em cima, tá? Aqui no eixo z, cota. Por exemplo, cota igual a 5, tá? Será que ela tem igual a 5? Sim, quais são os pontos x, y, tal que f de x, y igual a z igual a 5? Aqui em cima. Ou aqui embaixo, certo? Ou aqui embaixo, tá? Então, o gráfico da função, de modo geral, aqui, ó, é uma superfície, um pedaço da superfície, tá? Porque essa aqui é uma função inteira, tá? E ela está restrita a essa parte de domínio, tá? Então, esperamos que o gráfico da função não é uma coisa bem completa, tá? É uma parte que vai aparecer. Se pudesse ser desenhado no GeoGebra, por exemplo, vocês tentem. Mas como eu coloquei uma função muito complicada aqui, vou vendo raiz quadrada e vou vendo logaritmo, no máximo ela poderia desenhar essa parte da superfície aqui, em forma de cela, o gráfico em forma de cela, tá? Mas temos logaritmo, já temos raiz quadrada, o gráfico, com certeza, vocês não vão conseguir desenhar nem o GeoGebra, que é um software computacional, né? E a mão livre, infelizmente, pode esquecer, né? Um gráfico de uma função de duas variáveis, não é qualquer gráfico que pode ser desenhado, tá? A não ser que seja uma função conhecida como uma esfera, um paraboloide, alguma coisa parecida, tá certo? Então, essa aí foi a videoaula sobre funções, domínio, imagem, gráfico de função de R2 em R, né? Colocamos uma função bem complicada, justamente para ter dificuldade em achar o domínio, né? Quando não ser tão simples e óbvio, né? E o exemplo 1, na verdade, é a aula 1. Se vocês gostaram da videoaula, vocês deixem seu like aí, né? Se inscrevam no canal, habilite o sino para receber as notificações das nossas videoaulas, tá? Deixem seus comentários, tá? E críticas também, sugestões. E um grande abraço a todos! E aí, só um grande abraço! Obrigado.